Olá, olá, família Bydesign, espero que todos estejam excelentes, espero que todos estejam também muito emocionados, muito felizes como estou hoje, uau, tem uma quantidade de pessoas na sala aqui, estou muito, muito emocionado com tudo isso mesmo e não posso esperar para compartilhar todas as ótimas notícias e novidades que nós temos aqui no dia de hoje, e aqui eu vejo o meu amigo Harrison, na câmera também está a Sarah conectada, o Isaac, tem muitas pessoas, Sarah, muitas felicidades pela sua filha, felicitações, está muito linda, então seguro que ela será uma trader no futuro também, muito bem sucedida, família, estou tremendamente emocionado, muito prazer ver todos vocês aqui conectados, então, assegurem-se de ir a todo mundo, que se conectem, porque no dia de hoje, será uma mudança completa, no dia de hoje vai começar o PipGrabber 2.0, e sabe o que isso significa? Significa duplicar as suas entradas, duplicar a sua renda, sua equipe e levar todo mundo para o nível seguinte, aqui eu também vejo o Andrés, olá Andrés, como você está? Muito bom ver você por aqui, meu irmão, muito bem família? Então, primeiramente, eu quero começar agradecendo a cada um de vocês por todo o apoio que vocês nos deram, todo o suporte, definitivamente, as vendas do produto e o uso da ferramenta cresceu muito, e é graças a cada um de vocês, e essa ferramenta melhorou? Se ela melhorou, se nós pudermos trabalhar para melhorar e fazer com que tudo seja em prol de que vocês tenham um bom uso, uma boa utilidade, é graças a vocês, e também muito obrigado pela paciência que vocês tiveram durante esses tempos de atualizações, mas definitivamente, tudo o que fizemos, nós estamos fazendo porque queremos que vocês ganhem, e não apenas que ganhem, mas que deixem realmente um legado a longo prazo, porque, sabem, eu tenho certeza que vocês escutaram o mesmo que eu, é que se você não encontra uma forma de ganhar dinheiro, enquanto você dorme, adivinha o que? Você vai ter que trabalhar por toda a sua vida, de acordo comigo? Então, por isso, em mim emociona muito o PipGrabber, porque é uma ferramenta que vai nos permitir alcançar isso, e não somente para você, mas para toda, toda a sua equipe. Então, muito bem, família, eu vejo que tem pessoas conectadas de todo lugar do mundo, tem gente dos Estados Unidos, Espanha, Brasil, França, Argentina, Miami, família, coloque aí a interpretação, nós temos a interpretação em inglês, temos a interpretação em português, para que todo mundo possa estar conectado, ok? Então, temos pessoas do Equador, Ibarra, Itália, muito bem, Holanda, que loucura, Willa Bittencio, o bairro, também México, muito bem, família. Nas últimas semanas, nós estivemos em várias reuniões com o MTI, e nós estivemos trabalhando dia e noite, para podermos assegurar que isso é excelente, e ser um produto que você realmente esteja orgulhoso, e que digam, eu vou falar com todo mundo disso, porque eu acredito nessa ferramenta, e sabe o que? O dia de ontem, estávamos em uma reunião com o MTI, estávamos com o programador principal do MTI, e ele estava mostrando em detalhe todas as atualizações, e eu vou ser sincero, não estou falando só para emocionar vocês, eu não acreditava, é absurdo o tremendo produto que nós temos aqui, e se segurem na cadeira, porque com essas atualizações vocês vão cair para trás, então, se tem pessoas novas aí, coloquem aí no chat, por favor, se vocês estão apenas entrando no mundo do Forex, se é das primeiras vezes que vocês estão entrando na aula, bem, eu vejo que tem uma quantidade enorme de pessoas novas, Marta, Sebastião, Marcelo, Oscar, Jéssica, para todos vocês, bem-vindos, estou muito contente por vocês, porque estão a ponto de entrar num mundo espetacular, e no meu caso, faz vários anos, eu via todos os filmes de mercado, do Nova York, da bolsa, tudo isso, eu falava, uau, ou seja, nos filmes, o dinheiro não dorme, a gente vê que o dinheiro não dorme, e eu falava, uau, deve ser muito legal encontrar uma forma de ganhar dinheiro, além do trabalho, de ganhar dinheiro de uma forma inteligente, ou seja, basicamente que o dinheiro trabalhe para você e não você trabalhar pelo dinheiro. Então, faz também vários anos, quando eu encontrei que existia uma forma de ganhar dinheiro, que se chama Forex, então eu me apaixonei por isso, por quê? Porque eu percebi que realmente tinha mais formas de ganhar dinheiro do que apenas trabalhar pelo dinheiro, que não é apenas totalmente certo, mas fazer com que o dinheiro trabalhe para você e ganhar dinheiro enquanto você dorme, para poder realmente alcançar essa liberdade financeira que todos buscamos. Então, esse é o primeiro que eu quero compartilhar com vocês, isso é para as pessoas novas. O Forex é basicamente o mercado das moedas, o mercado de intercâmbio das moedas, E você sabe que tem quantidades enormes de moedas, euro, dólar, diferente de dólares, dólares americanos, australianos, neozelandeses, libra, yen, etc. E, obviamente, todas essas moedas, elas estão flutuando pelos movimentos macroeconômicos de cada região. E você, através do Forex, vai poder ter a possibilidade de ganhar dinheiro enquanto o mercado se move, certo? Então, uma coisa que me chamou muito a atenção é que todas as pessoas que são traders, eles sabem que durante a pandemia, quando começou, quando estavam nos piores momentos da pandemia, tinham muitas pessoas perdendo seus empregos, pessoas que estavam financeiramente perdendo seus investimentos, mas muitas pessoas estavam tendo sem problemas e o mercado Forex seguia. Então, eles se moviam mais ou menos, mas estavam se movendo. Então, através do mercado Forex, enquanto tinha pessoas tendo problemas, graças ao Forex, tinham outras pessoas criando o melhor ano das suas vidas. Por quê? Porque tem que aprender a ganhar dinheiro de forma inteligente. Então, fazer com que o dinheiro trabalhe para você. Então, para todas as pessoas novas, eu felicito por estarem aqui. Eu não sei se é melhor se confundem ou se entendem, mas isso não importa, porque o importante é que vocês, no dia de hoje, falam Uau! Que grande ferramenta! Eu quero! Eu quero assiná-la, eu quero aproveitá-la. Então, bem, já somos mil pessoas, não cabem mais pessoas na sala. Então, para todas essas pessoas que estão escrevendo, eu estou afora aqui, tranquilos, essa sessão será gravada. Nós vamos colocar no United by Design o mais rápido possível. E, dito isso, se vocês agora forem em unitedbydesign.com, eu vou compartilhar a tela aqui para vocês. Já não estão as aulas aí, que já não estavam gravadas, só estão a sessão com o Jacob, que é o CEO do MTI, e a sessão com o Gary Fickard, que é o criador desta ferramenta. Por quê? Porque a partir de hoje vamos começar praticamente do zero. E espero que no dia de hoje, depois dessa sessão, mais tardar na manhã, aqui esteja a sessão do dia de hoje, para começar o PipGrabber 2.0. Família, então, espero que estejam emocionados, assim como eu. Então, para começar, eu vou compartilhar com vocês os resultados que tivemos com o PipGrabber. E eu quero começar dizendo o seguinte, não me queria nada, não acredite em nada que eu vou dizer, ok? Mas sabe o quê? Os números não mentem, ok? Se vocês estão de acordo comigo, os números não mentem. Então, quero compartilhar com vocês quais são os resultados que tivemos com o PipGrabber até o dia de hoje. O melhor, muitos de vocês conhecem o tema de investimentos, de rentabilidade, saber, não sei, uma propriedade raiz, quanto de rentabilidade pode chegar a um ano, se é de venda, comercial, tudo isso. Eu quero compartilhar com vocês isso aqui. Desde que nós começamos a utilizar o PipGrabber, desde que começaram os testes do PipGrabber, em janeiro de 2021, nós estávamos mais ou menos em abril, quando lançamos, desde esse dia até hoje, já passou o quê? Um ano e um mês, certo? O retorno de investimento total que teve o PipGrabber é de 214%. Então, novamente, não acreditem em mim, não acreditem em Matheus, mas acreditem nos números que estão à sua frente, porque os números não mentem. Então, o melhor está um... vocês que conheciam ou que não. Então, são estatísticas-chave, porque muitas vezes, quando nós estamos falando do PipGrabber, nós perguntamos, Ei, tem uma conta auditada? Eu quero saber quantos de vocês já perguntaram isso alguma vez. Tem uma conta auditada? Claro que sim. Então, o que vocês estão vendo aqui é uma conta real, é uma conta do Sr. Gary Fickard, que é de onde saem os sinais que nós recebemos no nosso aplicativo. E isso, não tem o trading manual, absolutamente nada, é só o PipGrabber, e esse é o retorno do investimento que nós tivemos, praticamente em um ano e um mês. Então, funciona? Funciona. E agora, com essa atualização, vai funcionar ainda melhor. Então, estão prontos? Estão prontos para receber toda a informação que eu tenho para vocês, para saber o que há de novo. Vocês estão prontos? Porque parece que não estão prontos. Eu vejo que vocês parecem que não tomaram café da manhã. Sim? Estão prontos? Excelente. Muito bem. Vamos começar. Estou muito emocionado, muito feliz. Então, eu tenho preparado aqui. A equipe acabou de me enviar a apresentação em espanhol aqui, para poder compartilhar com todos vocês. Vamos compartilhar aqui. Pronto, por favor. Deixa eu saber se vocês veem a tela aqui. Pronto. Pronto, então. Eu vou compartilhar com vocês, detalhadamente, quais são as atualizações que tem o PipGrabber, e claramente eu vou mostrar estas atualizações, pois como está o gráfico também. Eu quero que vocês vejam ao vivo, vejam que funciona, e que é real. Ok? Então, família, tudo o que vocês precisam saber sobre a atualização do PipGrabber. a nova ferramenta Matrix. Nós atualizamos a ferramenta, inclusive, como você consegue ver, é diferente. Todas as matrizes antigas, isso é muito importante que vocês tomem em conta, é que todas as matrizes antigas têm que fechar, vocês têm que fechar, se tiver alguma das matrizes antigas no seu gráfico, certifique de, não de fechar as posições, se não quiser fechar as posições, mas sim de fechar a matriz. porque a matriz nova não é compatível com a antiga. Ok? Então, isso é a primeira coisa que você tem que fazer. Como vocês sabem, você tem a matriz ou não. É muito simples. Quando você estiver no seu gráfico, vocês estão vendo aqui, aqui, abaixo onde está o par, mais ou menos nessa parte aqui, superior à esquerda, e o que você vai saber, vai dizer Matrix, ou matriz. Então, o que você tem que fazer, é fechar a matriz, ou vai ter um x, e pronto, é tudo que você tem que fazer para fechar a matriz antiga, e assim se assegurar de que não tenha nada bloqueando a utilização da nova matriz. Javier, desde já, já está funcionando, todas as atualizações, pronto. tomem conta o seguinte, cada vez que você coloca uma matriz, a matriz vai ter uma ID única, que vai identificar essa matriz. Não cada posição em particular pela matriz, mas você sabe que quando você coloca o pipi-grabber, pode chegar a abrir várias posições, certo? se não, a matriz total vai ter uma ID única, que vai identificá-lo. Por quê? Eu já vou explicar. Então, depois que você ativar a matriz, pode ser que o broker se desconecte, pode ter algum problema com o broker, ou com a internet, ou com o que for. se aqui a matriz chega a se desconectar, a matriz não vai desaparecer, mas vai te mostrar, uma letreira dizendo, status não disponível, indisponível. Então, se o broker se desconecta, ou se desconecta na internet, quando você vai se conectar ao broker, o Smart Trader, ou vai retomar a conexão na internet, a matriz vai se reconectar automaticamente, família, então, fazendo com que você não perca nenhuma, nenhuma das operações que você tinha pendente, e nem que tenha que voltar a colocar nenhum nível manual, nem nada. Ou seja, você vai ficar aí, e não vai se desconectar. Então, isso me emociona muito, porque vocês sabem, tanto como eu, que é terrível quando você entrava no seu gráfico, e você via que a matriz tinha se desconectado, e tinha que fazer tudo novamente, então, já automaticamente, você vai reconectar, agora, o que acontece, o que acontece, que se desconecta a matriz, e você não tem, ao se reconectar, não se reconecta a matriz automaticamente, não acontece nada, porque, igualmente, nós adicionamos uma função, que você vê aqui, para que, caso você, se a matriz se desconecte, você vai poder restaurar, você vai poder restaurar, a matriz, manualmente, com a ID, específica, que identifica, a essa matriz, fazendo que, assim, quando você voltar a desconectar, não se conecte automaticamente, você vai poder conectar manualmente, e continuar a operar, ou seja, esse é o princípio, eu quero saber quantos de vocês, isso deixa vocês muito felizes, porque, para mim, me deixa a cabeça, viajando, porque, praticamente, nós estamos assegurando, que sim ou sim, a matriz vai funcionar, não se desconecte, e que a funcionalidade, seja 100% otimizada, para que você possa ter, operações, de excelentes, e muito apuradas, já está esquecido o espanhol, então, quero compartilhar com vocês, no gráfico, como que se vê tudo isso, que eu acabei de compartilhar com vocês, ok? Isso está uma loucura, então, vamos ver, aqui está, pronto, então, esse aqui é o meu gráfico, certo? Imaginemos que chega um sinal, e para as pessoas, que são novas, lembrem que o PipGrabber, a forma que o PipGrabber funciona, são com sinais, então, nós temos um aplicativo, que é o aplicativo de SMA, onde chegarão os sinais, e quando chegar os sinais, você vai poder, tomar o sinal, utilizar esse sinal, tem que utilizar rapidamente, não depois de 5 ou 10 minutos, para evitar que o mercado se mova, então, nós vamos adivar uma matriz, imaginário aqui, eu vou fazer com minha conta demo, para que vocês possam ver, então, o primeiro, vocês viram aí, que nas imagens, estava escuro, e vocês podem mudar, o tema do Smart Trader, não sei se vocês sabiam, eu não fazia ideia, eu aprendi, você pode vir aqui no seu usuário, Global Settings, e vamos poder colocar, o tema escuro, se quiserem fazer, podem fazer, ok? então, vai clicar com o botão direito, adicionar matriz, e vamos fazer isso, que é um pouquinho diferente, do que estávamos acostumados, que é o primeiro, que nós vamos ver diferente, é, Place Market Order, eu vou explicar o que é, não se preocupem, tipo de recurso, é Real Pending, ou Hidden Pending, antes nós tínhamos, Stealth, ou Real, ou Pending, agora é Real, ou Hidden, significa que é Real, e escondido, e o número de níveis, como sempre, 10, a lotagem, distância entre níveis, vamos colocar 25, e aqui, o líquido, para fechar em líquidos, 20 pips, tipo de ordem, compra, ou venda, vamos colocar uma compra, e o nível de ordens, vamos colocar, como é compra, vamos colocar, acima do mercado, abaixo do mercado, below the market, então, tudo bem, assim é basicamente, o que vamos colocar na matriz, que nós queremos ativar, nós seguramos que tudo esteja bem, e vou colocar, ok, então, já tenho minha matriz, que vocês vão gostar muito, vou colocar outra vez, branco aqui, assim eu me confundo, então, se vocês perceberem, antes aqui, aparecia apenas a matriz, certo, agora, aparece um monte de informação, que é a matriz, aparece a id da matriz, aqui está, certo, aparece com que conta, você está operando, e algo que vocês vão gostar muito, é isso aqui, opa, o rosa está doido aqui, é isso aqui, o que é simplesmente, os pips, líquidos, que você está tendo, nesse momento, então, não importa, se está aberto, duas, três, quatro, cinco níveis, cinco níveis, porque, se está aberto aqui, todos esses níveis, se for para baixo, tudo bem, aqui você vai ver, o total líquido, dos pips, ou seja, você não vai precisar, ir nas suas posições ativas, e somar com as posições positivas, menos negativas, não, é diretamente, desde aqui, no seu gráfico, você vai poder ver, qual é o total, líquido, atual, em pips, para que você possa ter, uma melhor, uma melhor visão, das suas operações, eu quero saber, se isso não é genial, deixa eu saber, se isso é genial, para vocês, vamos ver aqui, muito bem, muito bem, está falando que está brutal, muito bom, espetacular, excelente, então, isso, para que vocês tomem em conta, então, eu estou operando, estou fazendo meus trades, tudo bem, feliz, o que acontece, se alguma, se acontece alguma coisa, e o broker se desconecta, vamos fazer aqui, vamos desconectar o broker, desconectar, família, a matriz, não vai desaparecer, então, o que vai acontecer, muito simples, a matriz, segue funcionando, mas vai sair, que o broker, está desconectado, da matriz, não está funcionando, obviamente, ok, então, como eu tenho, minhas posições pendentes, com real pending, basicamente, todos esses níveis pendentes, vão ser ligados ao broker, então, enquanto eu tenho, a matriz desconectada, eu vejo que, ou vejo que o preço se moveu, então, igualmente, os níveis vão se abrir, porque estão no broker, ok, então, digamos que eu percebi, eu entro nos meus gráficos, e falo, vão, desconectou a matriz, o que eu faço? Tudo bem, eu vou voltar a conectar o meu broker, como fazíamos, quando se desconecta, e pronto, a matriz se reconecta, automaticamente, e não perdi, absolutamente, nenhuma, das posições, então, minhas posições, seguem aí, minha matriz, segue aí, e já, vai voltar, nós temos, que ativar, para que os 20 pips, líquidos, voltam a funcionar, genial, ou espetacular? me encantou, bastante, pronto, então, essa é a primeira parte, do que eu queria compartilhar com vocês, até agora, certo? Por aqui, fazem uma pergunta muito boa, se é necessário apagar VPS, no meu caso, eu vou continuar usando VPS, porque, muito simples, porque eu quero que tudo, que eu vejo no meu computador, eu posso ver, também, no meu celular, certo? lembre-se que o VPS, é como um computador virtual, que sempre está conectado na internet, então, primeiro, porque, eu não quero, eu não vou usar nada que se desconecte, então, não vai acontecer nada, se você desconectar, e segundo, eu estarei tranquilo, porque eu sei, o que eu fizer no meu computador, se eu sair de casa, eu vou poder ver, no meu celular, em tempo real, e vice-versa, então, muito bem, vou parar de compartilhar aqui, eu creio que todos, precisamos respirar um pouquinho, com muita emoção até agora, eu preciso respirar, muito bem, vamos continuar, então, com o slide, para ver quais são as novidades, e no chat, eu vejo que eu me estou dizendo, que está muito bom, muito bem, então, já entendemos isso, já entendemos que a matriz, tem a sua ID, entremos para aqui, a ID, já vou mostrar como manualmente retomar, eu quero continuar aqui, muito bem, nas atualizações sobre a ferramenta Matrix, para colocar uma ordem, você tem que ver a opção, de Market Order, ou não, o que significa isso, realmente não é que nós vamos utilizar, mas tem pessoas que mantém, sobre a estratégia, o que significa isso, significa que, quando você for ativar a matriz, você tem isso aqui, que diz Place Market Order, o que significa, se você tirar essa opção, quando você ativar essa matriz, vão colocar todos esses níveis pendentes, mas a ordem do mercado, não se vai colocar, se você não quiser, mas é o momento de colocar, a matriz, você tem ativado, o Place Market Order, então, simplesmente será normal, ok, isso é somente, no caso você tenha a sua estratégia, ou, no meu caso, eu nunca vou utilizar, porque realmente, a forma correta de usá-lo, é com a ordem inicial, certo, mas aqui está, essa função também, e nós adicionamos, um campo, aqui nas posições ativas, que diz, ok, isso simplesmente, para você poder reconhecer, as operações, de cada matriz, então, você já, a parte disso, tem uma quantidade, de posições manuais, não se preocupe por isso, não tem nada a ver com a matriz, mas então, se eu vou, nas minhas posições ativas, eu venho aqui, vou para a direita, onde diz group, eu vejo que aqui, está a minha posição, da matriz, certo, então, como eu sei que é essa matriz, muito simples, porque aqui, aqui está, a matriz 0FB, 2A, então assim, já não é como antes, que só ia aparecer, que diz matriz, e agora sim, você vai poder saber, exatamente, de que matriz, é cada uma, das operações, ok, então, isso, é simplesmente visual, para que você possa, manejar melhor, as suas operações, e tudo isso, ok, vamos ver então, Brian, uma recomendação, é sim, marcar essa opção, a recomendação, é sempre marcá-la, porque pode ser, da forma normal, então, quando você ativa a matriz, Brian, é pré-determinado, que aparece para marcar, então, verifique-se de marcar, ok, Laura, se eu mudar, a gestão de risco, não, não muda nada, Lucas, já vou especificar, já vou para lá, vamos continuar, então, isso aqui, é bem importante, essa parte aqui, quando você vai colocar, na matriz, eu já vou explicar, Lucas, quando você vai colocar, na matriz, obviamente, chegou, o sinal, e você vai ativar a matriz, clicando com o botão direito, no gráfico, e vai adicionar a matriz, também conta isso aqui, é o que me perguntou, Brian, sempre tenha selecionado, place market order, como está aqui, se você está configurando a matriz, não ative, restore matrix by ID, restaurar a matriz pela ID, porque manualmente, vai voltar a ativar a matriz, em caso, se desconecte, e já esteja para lá, ok, estabeleça, os parâmetros corretos, número de níveis, 10, lotagem por nível, dependendo, como gestão de risco, no meu caso, um micro lote, distância entre níveis, 25, aqui está 10, mas isso é 25, então, imediatamente, colocar as ordens, se é compra ou vende, ou venda, depende, você vai colocar os níveis pendentes, se estão acima ou abaixo do mercado, a sua conta, fechar todas as ordens, em 20 pips, líquidos, até aí, então, qual é a diferença, entre, hidden e real, é exatamente, o que antes, era, stealth e pending, e a diferença, é muito simples, quando você, entra no seu meta trader, e no seu meta trader, você vai poder ver, suas posições ativas, e também vai poder ver, quais posições estão pendentes, lembra que tem, ordens ao mercado, quando ordens pendentes, que é uma ordem pendente, uma ordem pendente, esta linha azul aqui, igual a todas essas, e basicamente, que seja o melhor, o preço, não está aí, mas o preço chega, a esse ponto, em algum momento, pois essa posição daqui, vai se converter, em uma coisa, uma posição no mercado, uma posição real, ou seja, vai garantir, uma compra, ou uma venda, no caso, seja venda, e a diferença, é que, quando você, for ativar uma atriz, e colocar real, todo o registro, desses níveis pendentes, serão enviados, diretamente ao broker, ou seja, você vai ver, no meta trader 4, mas, se você colocar, hidden, escondidos, em inglês, você não vai saber, não vai saber, do broker, mas, eles estarão, dependendo da matriz, estarão escondidos, do broker, por quê? Porque, dependendo, do tamanho da conta, da estratégia, que cada um, que tem as suas preferências, tem pessoas, que preferem, que o broker, não saiba, quais são os níveis pendentes, que tem, certo? Tem pessoas, que preferem, que o broker, não saiba, quais são os níveis pendentes, que tem. Então, se for melhor, que preferir, que o broker, não saiba, tanto disso, você vai escolher, hidden, mas, vai dar igual, se você quiser, uma capa extra, de proteção, em caso, se desconecte, a matriz, e você não perceba, e não reconecte, então, você coloca real, já que os níveis pendentes, estão no registro, do broker, e do meta trader 4, assim, a matriz estiver desconectada, se o preço se mover, então, os níveis pendentes, quando chegar, o preço se mover, elas serão ativadas, eu vou repetir, ok? Então, hidden, basicamente, que o broker, não tem registro, das posições pendentes, e simplesmente, a matriz, ela ativa, quando chegar, ao nível, mas, se são reais, o broker, sim, tem registro, então, o meta trader, também, fazendo com, se a matriz, se desconectar, o preço, encostar no nível, chegar no nível pendente, você vai poder, ter, a segurança, de que ele esteja conectado, ou não, a matriz, vai ativar a ordem, porque, exatamente, o mesmo, é que, se no meta trader 4, manualmente, colocasse, o nível pendente, então, espero ter, me feito entendido, Jesus me disse, achava que não, colocava ativo, no broker, correto Jesus, tem alguns brokers, e quando você tem, muitas ordens pendentes, fecham as posições, e tiram os, novos pendentes, é melhor, depender da, do alavancagem, dependendo do seu broker, no meu caso, utilizo o PaysaTrade, o PaysaTrade, não faz isso, digamos que, os brokers grandes, não fazem isso, mas, é apenas uma recomendação, realmente, depende, se você, quer ou não, que o broker, saiba, quais são, os níveis pendentes, mas, novamente, se você tem, um broker, regulado, um broker, confiável, não vai precisar, se preocupar, por isso, ok, bem, então, vamos a continuar, com o powerpoint, espero que até agora, estejam entendendo, vamos ver um momento, quero saber até agora, se vocês estão entendendo, a informação, se estão compreendendo, quais são as novidades, quais são as diferentes, entre hidden, pending, para mim, é super importante, que todos vocês, estejam entendendo, porque, essas novidades, são importantes, ok, então, estão dizendo que sim, por favor, explique um pouco mais, sobre a matriz, para desconectar, e conectar, na parte superior, esquerda, não entendi muito bem, a pergunta, por favor, explica mais, da matriz, para desconectar, e conectar, na parte superior, ok, já entendi, já vou para lá, bem, então, vamos até aqui, tudo bem, entenderam, qual é a próxima novidade, qual é a próxima novidade, muito simples, você vai poder, criar, uma matriz, desde o console, trading, para uma posição, sem matriz, aqui eu me refiro com isso, eu não entendo nada, não se preocupe, eu também não entendi nada, a primeira vez, que me falaram isso, é muito simples, e é uma novidade, que para mim, eu gosto muito, vocês sabem, que tem pessoas, que não tem experiência, de quanto eu estava nas aulas, ouviram os vídeos, é como usar a matriz, e nesse caso, essa pessoa, pode ser que a pessoa cometa um erro, como, chega o sinal, e somente ativa a posição, vamos fazer o exemplo aqui, digamos que eu sou uma pessoa, que não sabe nada, do pick grabber, eu só entrei de cabeça, sem saber o que que era, eu sei que vocês conhecem pessoas assim, assim como eu, então, o que vai acontecer nesses casos, digamos que vai chegar o sinal, e a pessoa, na sua inocência, vai ativar, uma posição anual, temos que colocar, o canadense contra o suíço, franco suíço, então, a pessoa vai, vai falar, ok, canadense contra o suíço, venda, não acontece nada, vou ativar, vou colocar a minha posição, vou colocar a minha contadema aqui, vou colocar a ordem, manual, não estão colocando a ordem com a matriz, não acontece nada, você pode equivocar, e tudo bem, então, eles colocam, a sua posição manual, vou colocar aqui, posição, vou colocar apenas manual, e vou colocar a ordem, já coloquei manual, e, colocam, já comunico com o meu upline, com a pessoa que me trouxe para o negócio, e fala, olha, eu vi que o PipGrabber, tem umas coisas azuis, eu só vejo uma linha vermelha, não sei o que aconteceu, e você fala, bem, o que aconteceu, é que você não ativou a matriz, tem que ativar a posição manual, antes, o que eu tinha que fazer a pessoa, se já passou o aumento do mercado, desse móvel, então, manualmente, colocar todos os níveis pendentes, e tem que estar pendente manualmente, para quando tiver que fechar, certo? O que vai acontecer agora? Você não vai precisar fazer isso, porque diretamente, deixa eu ver aqui, diretamente, das suas posições ativas, do console, vai poder ativar a matriz, para uma posição manual, que já está aí, e não na matriz, ok? Não sei se me entenderam, mas eu quero que vocês vejam o que eu vou fazer, muito simples, eu não vou parar aqui, na minha posição manual, ok? A posição que erroneamente, eu abri manual com a matriz, eu vou clicar com o botão direito, e eu vou ter uma opção aqui, adicionar matriz, eu vou adicionar matriz, e vou ter a chance, de adicionar uma matriz, a uma posição manual, que não tem matriz, então, simplesmente, me asseguro de ter, todos os meus parâmetros, número de níveis 10, lotagem, distância entre níveis 25, fechar em 20 pips, líquidos, o tipo de ordem, o broker, já estão, porque a posição já existe, então, eu posso mudar, porque não me deixa, colocar real ou pending? Porque, eu estou utilizando a conta demo, do Smart Trader, por isso, não deixa eu colocar nada mais aí, mas, se estivesse utilizando uma conta real, sim, deixaria eu colocar, hidden, ou seja, escondidas, então, é uma venda, então, eu vou colocar aqui, above the market, acima do mercado, e eu vou colocar ok, então, o que vai acontecer? Pronto, já, uma posição manual, eu pude adicionar uma matriz, desde a posição ativa, digam-se, não é maravilhoso, então, digam-se, não é brutal, ok? Isso é uma loucura, porque, as pessoas que cometam um erro, cometerem um erro de abrir uma posição manual, ou, não sabem como ativar a matriz, e só não ativa, você já vai poder dizer, tranquilo, vamos colocar a matriz, desde a posição ativa, ok? eu sei que está indo um pouquinho rápido, essa classe está sendo, essa aula está sendo gravada, não se preocupem, então, vamos repassar, mais ou menos, o que nós fizemos até agora, ok? então, primeiro, lembrem, que cada vez que ativamos uma matriz, a matriz terá uma IDE, que vai identificar, certo? Para você poder utilizar, uma nova matriz, vai ter que ter, as matrizes anteriores, fechadas, e assim, não teremos nenhum inconveniente, ok? Depois de ativar a matriz, o broker, se desconectar, não vai eliminar a matriz, simplesmente vai aparecer, um material dizendo aí, a matriz está desconectada, conecta ao broker, ou conecta à internet, e quando for, estiver conectada, a matriz, vai se reconectar, automaticamente, ok? Em caso, de não se reconectar, nós temos uma função, que é para restaurar a matriz, nós não chegamos lá ainda, então, você tinha feito uma pergunta, a Isa, se as pessoas vão poder ter, várias matrizes abertas, ao mesmo tempo, sim, nós fizemos isso, Isa, especificamente, porque você pediu, então, espero que isso, sirva de ajuda para você, vou explicar como é isso, só se pode abrir, uma matriz, para o mesmo par, e um broker, mas, tem duas formas, que você pode ter, várias matrizes, a primeira, pode abrir, várias matrizes, no mesmo par, e o melhor, as contas, são diferentes brokers, então, isso não acontece, as pessoas, tem várias contas, e o mesmo broker, então, se você tem, digamos que, duas contas, que você quer utilizar na matriz, é muito simples, digamos que chegou, um sinal, do dólar canadense, e o franco suíço, e você tem que tomar, em uma, as suas duas contas, então, simplesmente, em outro gráfico, digamos que é esse, eu vou colocar aqui, o dólar canadense, com o dólar suíço, franco suíço, tem os dois gráficos, do mesmo par, em uma, eu vou colocar a matriz, com a minha conta, e na outra, eu vou poder ter, a matriz, na outra conta, com o mesmo par, então, assim, nós asseguramos, que não tem nenhum erro, e que as coisas, não se misturem, então, assim, você pode fazer, com mais, seguindo, esses ligamentos, que tem, nos diferentes gráficos, ok, Isa, então, espero que, isso, deixe você feliz, contente, isso foi o que vocês pediram, e nós, apenas desenvolvemos, ok, o que vem depois disso, muito simples, adicionamos um novo campo, para que você possa ver, o que está pendente, das suas matrizes, e vai poder, escolher entre, real, e hidden, para que o broker, tenha registro, das suas posições pendentes, ou que não tenha, ok, e os passos a seguir, super simples, quando chegar o sinal, você vai adicionar, a matriz, vai se assegurar, de que, esse botão aqui, sempre esteja ativo, place market order, se está configurando a matriz, isso vai ter, ainda ativo, e seguir os parâmetros, corretos, isso você já sabe bem, vai criar uma matriz, do console, já acabei de explicar, se você abriu, uma posição manual, mas sem matriz, você não ativou, a matriz, normal, com a posição manual, você fala, ai, como eu fiz, então, você vai poder, ativar, a matriz, de uma posição manual, no console, com posições ativas, para que não tenha, nenhum problema, agora, família, se até agora, eu creio, que a informação, tenha sido maravilhosa, o que vem agora, é, triplamente, boa, está uma loucura, vou até, tomar uma água, está uma loucura, então, vamos ver, quais perguntas, nós temos aqui, sim, eu recomendo, 10 níveis, meta 3D4, posso adicionar, na matriz, a resposta é não, a matriz, somente, pode utilizar, diretamente, do SMA, do Smart Trader, se você quer utilizar, o Meta Trader, não dá, porque vai ter que operar manual, e, boa sorte, certo, basicamente, então, vamos continuar, até essa parte, atenção, nós adicionamos, uma função, isso aqui, está uma loucura, então, nós adicionamos, uma função, para que você, possa, gerenciar, as suas, matrizes ativas, de uma forma visual, e que você, pode, editar, e fechar, tudo, de um mesmo, console, especificamente, feito, para, gerenciar, as matrizes ativas, nesse momento, então, Matheu, o que, que você está, se referindo, olha, o que eu vou fazer, nesse momento, olha, minha tela aqui, nesse momento, eu tenho, duas matrizes ativas, uma de carga, de dólar canadense, e, com franco suíço, e outra, dólar canadense, dólar australiano, e canadense, tem muitas posições, manuais aqui, então, eu não tenho, que vir aqui, eu venho aqui, buscar quais são as matrizes, ok, essa também, ok, começar a somar, restar, não tem que fazer, nada disso, ok, porque nós adicionamos, um console, para poder, gerenciar, as suas matrizes ativas, aqui, nesse botão, que é um, símbolo de dinheiro, que é o mesmo botão, onde você se conecta, ao seu broker, quando adiciona, você vai clicar aqui, e tem uma função, que diz, matrix manager, gerenciador de matriz, então, você vai clicar aí, e pronto, o que vai vir, super simples, você vai ver, em que pares, você tem matrizes, abertas, e ativas, qual é o status, se já estão ativas, se já estão fechados, qual é o broker, a ID, e o mais importante, você vai ver, você vai ver, os pips, líquidos, da sua matriz, então, aqui nessa parte, olha, vai aparecer, quais são as posições, que a sua matriz tem, você vai poder ver, quantas posições pendentes, que não estavam ativadas, e quantas posições, já se ativaram, aqui eu me refiro com isso, vamos aqui, ao dólar australiano, de dólar canadense, imagina que o preço, começa a baixar, 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 e nesse ponto aqui, quantas posições, já se ativaram, é muito simples, uma, duas, três, a parte da principal, então, em total, nesse ponto, eu teria, quatro posições ativas, então, se eu vou ao meu gestor de matriz, gerenciador de matriz, muito simples, vou ver aqui, um australiano canadense, vai aparecer, quatro, umas pendentes, e vai aparecer, sete, porque, eu já utilizei, três das pendentes, então, assim, você vai poder ver, visualmente, quantas posições, você tem ativas, ou, não é, que quando, se ativa, uma posição, pendente, de um par, digamos, que se adicione, outro nível aqui, para que você, veja isso, não, assim, se você tiver aberto, duas, três, quatro, cinco, dez posições, de um par, você vai poder ver, tudo isso, nessa mesma linha, aqui, por quê? porque aqui, você vai ter o resumo, e não importa, se é uma, se é uma ou múltiplos, essa ferramenta aqui, vai fazer a soma, automaticamente, para você, liquidamente, quais são os pips, atuais, ou seja, se aqui, você vê, o gráfico, na parte de trás, se o preço, se move para cá, e abre aqui, e eu estou aqui, digamos que, mais ou menos, você vai ver, e aqui, terão dez pips, positivos, e aqui, terá duas posições abertas, e nove pendentes, então, dessa forma, você vai poder, gerir, ou gerenciar, suas posições, e suas matrizes, de uma forma, simples, e fácil, ou seja, fala para mim, se isso não faz você, viajar, isso é uma loucura, então, o que acontece, se abre mais de dez, dez pisos, então, todas as posições, que estão abertas, com que apenas uma, abrir mais de dez pisos, então, se abre mais de dez pisos, já pode, direcionar um pouco mais, ou menos, não acontece nada, então, isso é uma loucura, então, essa parte aqui, em particular, é uma loucura, certo? Então, muito bem, vamos ver aqui, o que mais tem, além disso, porque tem mais, ou seja, tem mais coisa, então, quando você está, nessa parte aqui, gestão de matriz, você vai poder, ter controle total, das suas matrizes, e das suas operações, você vai poder ter uma tela, para você poder fechar manualmente, as operações da matriz, certo? Você vai poder fechar todas as operações, fechar apenas as pendentes, fechar só as abertas, as ativas, ou vai poder manter as posições, e somente eliminar a matriz, eu vou mostrar aqui, nesse momento, eu tenho a minha matriz, de brossaliano, com o canadense, eu tenho duas opções, para chegar, primeiro, eu posso eliminar, digamos, a matriz, desse botão aqui, que vai levar, a essa tela, e me diz, o que quer fazer? Quer fechar todas as posições, as pendentes, as posições do mercado, manter as trades, e a outra forma, de chegar nessa tela, é igual, desde o gestor de matriz, gerenciador de matriz, vou aos três botões, à direita, eu vou colocar, eliminar, ou apagar, e vai me levar, para exatamente, a mesma página. Então, não sei se, for melhor, por alguma razão, você quer fechar, fechar todas as posições, sair dos níveis pendentes, você vai poder fazer, em resumo, você tem controle total, das suas posições, ativas, e você vai poder fazer, ok? Então, digamos que eu queira, eliminar todas as posições, e nesse caso, eu tenho, bem, 0.8 pips, positivos, ou seja, nada, digamos que eu queira fechar, então, vou aqui, fechar todas as trades, confirmar, o que vai acontecer? Muito simples, vou eliminar, a posição ativa, e as posições pendentes, ele vai me dar, uma confirmação, e já no meu histórico, eu vou poder ver, essa trade, 0.6 pips, e tudo ok, e agora, tem algo que eu não expliquei, e eu sei que vai fascinar vocês, lembre-se que tem um botão, que diz, restaurar matriz, vem aqui, muito bem, isso vai ser utilizado, em duas ocasiões, primeiro que o SMA se desconectou do broker, da matriz, ou que eu não reconectei, não se reconectou automaticamente, ou, que eu, erroneamente, saí da matriz, que é o que aconteceu comigo, e pode ser que aconteça com vocês também, então, vamos fazer o exercício, ok, vou clicar aqui, e vou colocar, manter, para fechar a matriz, mas deixar, as posições, então, ok, as posições estão aqui, mas fechei a matriz, eu falei, oh meu Deus, o que eu fiz isso? Saiu a matriz, o que eu faço? Muito simples, pode ver no seu gráfico, onde já não está a matriz, você vai clicar com o botão direito, adicionar matriz, mas já não vai colocar uma matriz normal, o que vai fazer, é, vai a restore matrix, vai a ID, vai colocar aqui, e vai aparecer, uma nova tela, que diz, qual ID, você quer restaurar, e aí, vai aparecer, a matriz, que eu acabei, de eliminar, então, eu vou aqui, número de níveis, vou colocar 10, asseguro que tudo esteja igual, instância 25, fechar todas as ordens, peso líquido, 20 pips, e aí, simplesmente, eu vou colocar, ok, e boom, já tenho, novamente, a matriz, conectada, e funcionando, então, família, já não tem, outra forma, não tem forma nenhuma, de que você, tem algum motivo, que fala, a matriz não está funcionando, a matriz funciona, ok, então, roger 25 pips, cada número, ok, Liliana, claro que sim, se mantém, o preço, de entrada, porque, lembrem-se, quando você abre a venda, essa é uma posição no mercado, é uma coisa, uma coisa que já não se pode modificar, porque é uma transação ativa, a única coisa que vai fazer a matriz, é, tomar em conta, a posição, em entrada, o preço de entrada, restaurar a matriz, para que tenha, outra vez, 20 pips líquidos, ok, uau, ok, Mateo, o que acontece, quando os sinais não chegam, não chegam exatamente, aos 25 pips, ok, a mure, é normal, obviamente, digamos que, os níveis pendentes, estão a cada 20 pips, 25 pips, ok, mas nem sempre, serão 25 pips exatos, tem o swap, tem o slippage, tem muitas coisas, que podem fazer, que não chegue aos 25, mas aos 23, ou aos 26, 27, estará nessa média, não se preocupe, ok, muito bem, família, isso foi tudo, essas são as novidades, que tem o PipGrabber, e eu não sei, vocês, mas eu estou, tremendamente, emocionado, eu quero saber, quantos de vocês, parece que a matriz, está muito melhor, levantem a mão, levantem a mão, eu quero saber, quantos de vocês, realmente emocionam, as novas, novidades que tem, o PipGrabber, eu não sei vocês, mas, eu estou, eu não acredito, eu não falo, somente porque, eu sou do corporativo, que isso, que não, eu falo sério, para mim, está uma loucura, então, deixa eu saber, no chat aí, coloca o número 7, no chat, se você está pronto, para levar a matriz, ao nível seguinte, ok, então, coloca o 7, no chat, se você está pronto, para que sua equipe, comece aqui, a ganhar dinheiro, com o PipGrabber, e possa cumprir, a visão que nós temos, que é, Trade, Travel, e Total Wellness, está viajando, pelo mundo, e ganhando dinheiro, utilizando o PipGrabber, como, super simples, chega o sinal, e já, feito, eu vejo que o Gabriel, está no avião aí, certo, está no avião, Gabriel, ok, adivinha o que, seguramente, o que você pode fazer, se chega um sinal, agora, antes que você saia, você coloca, e quando chega, você vai saber, que você ganhou dinheiro, gostaria disso, sim ou sim, família, esse é o objetivo, do PipGrabber, ok, mais duas, vamos fechar, matrículas, operações, claro que sim, a única coisa, que você vai ter que fazer, é colocar, o primeiro sinal, o primeiro, então, chegou o sinal, você ativa, tanto os níveis pendentes, como o fechamento, quando você tiver, 20 pips líquidos, certo, tudo será automático, ok, você não terá, que se preocupar, por isso, ok, então, por aqui, me perguntam, se já tem, as, opções, operações abertas, está a matriz, obviamente, se vocês tem, ordens abertas, manuais, igualmente, você vai poder, ativar a matriz, não sei se essa é a pergunta, mas bem, bem família, já estou sem ar, já fiquei sem ar, estou realmente emocionado, por tudo isso, espero que você veja, isso no meu rosto, porque eu sei que isso, vai fazer com que a nação, by design, comece a ter, muito mais resultados, ok, eu falo isso, muito sério, porque para mim, o objetivo principal, do PipGrabber, é que desde o primeiro dia, você possa começar, a ganhar dinheiro, eu sei que aqui, tem muitos líderes, não tem nada, que gere mais retenção, no negócio, do que as pessoas, obtenham, o que esperavam obter, e o PipGrabber, vai permitir, obter, mais do que esperavam obter, então, família, tudo isso, nós fazemos, para vocês, e por vocês, e sempre, estamos abertos, a sugestões, recomendações, e lamento, no dia de hoje, não poder, não conseguir, responder todas as perguntas, que vocês tinham, eu sei que tem muitas perguntas, aí, mas, por isso, amanhã, nós teremos, a sessão, número 2, ok, lembre-se, que as, quintas-feiras, as, a sessão é as 5, as 5 da tarde, no, horário do pacífico, as 10 da noite, horário do Brasil, então, não só as, as novidades, do dia de hoje, mas desde o Zeno, vou ensinar a vocês, como, fazer a matriz, guiar a matriz, o que você precisa, tudo, detalhadamente, então, se hoje, melhor, você entendeu, não muito, pode ser que você seja novo, e segue meio perdido, que é a matriz, não se preocupe, assegure de estar conectado amanhã, quinta-feira, às 5 p.m., horário do pacífico, lembre-se que o horário do pacífico, horário de Los Angeles, no Brasil, seria, às 10 da noite, 10 p.m., ok, então, nós chegamos, no final, chegamos ao final, da nossa sessão, e a aula, ou seja, a aula do dia de hoje, ficará salva, em unitedbydesign.com, ok, eu vou compartilhar, o link com vocês, eu sei que tem, muitos comentários aí, você vai, vai se perder por aí, copiar e colar, e pronto, eu acabei de mandar o link para vocês, não se não, você vai colocar aí, unitedbydesign.com, produto digital, Smart Market Academy, e aqui, vai estar, salva a sessão, esperamos que, o quanto antes possível, ok, então, muito bem família, também no dia de hoje, vamos colocar, no PowerPoint, que eu acabei de compartilhar, com vocês, onde teremos, todas as novidades, do PipGrabber, 2.0, para que você, possa estudar, então, muito bem família, para mim, foi tudo, uma honra, um prazer, e um privilégio, compartilhar, esse momento com vocês, realmente, eu espero que, estejam, tão emocionados, quanto eu, pelas novidades, do PipGrabber, e como dizemos, na Colômbia, que, vocês aproveitem muito, e, contudo, comecem, a ganhar dinheiro, e muito bem família, muito obrigado, meu nome é Mateo, vivo minha vida, by design, e como sempre, nos vemos, nas praias, do mundo, tchau, tchau. Tchau.